4 máscaras com óleo da árvore do chá, para evitar a queda de cabelo. Com essas receitas, você poderá fortalecer seu cabelo a um custo muito baixo. O óleo da árvore do chá, também conhecido como óleo de melaleuca, é um ingrediente comum em remédios caseiros capilares. Durante muitos séculos tem sido usado para combater infecções, caspa e ressecamento. E também pode ser usado em máscaras, para prevenir a queda de cabelo. Hoje em dia é muito fácil encontrá-lo em farmácias e grandes lojas de alimentos saudáveis. Esse óleo é muito bom, se o seu cabelo estiver caindo de forma irreparável, e parecer opaco e sem vida. Prepare as seguintes máscaras com o óleo da árvore do chá, para prevenir a queda de cabelo, e melhorar a sua aparência. Máscaras para prevenir a queda de cabelo. 1. Máscara básica de água e óleo da árvore do chá. A maneira mais simples de usar o óleo da árvore do chá, é misturando com água destilhada. Com esta máscara, você tem duas opções. A primeira é lavar depois de alguns minutos, e a outra é deixá-la agir ao longo do dia. Se o seu cabelo for oleoso, recomendamos a aplicação da máscara e a lavagem. Para fios mais secos, é melhor deixá-la durante o dia todo. Desta forma, você não apenas consegue evitar a perda de cabelo, como também hidratá-lo durante o dia. Ingredientes 2 meia xícara de água destilhada, 125 ml, 3 colheres de sopa de óleo da árvore do chá, 45 ml, uma garrafa de plástico pequena com borrifador. Preparação, misture a água e o óleo na jarra de plástico e ajeite muito bem. Aplique em todo o cabelo até deixá-lo completamente molhado. Você pode ajudar com seus dedos, ou um pente. Faça uma massagem suave durante 5 minutos. Deixe repousar durante 10 minutos e o enxague com água fria. Repita o processo 3 vezes por semana. Reserve a mistura em um local fresco e ajeite antes de aplicar. 2. Shampoo simples da árvore do chá Você está procurando um shampoo para ajudá-la a evitar a queda de cabelo, e nenhum deles funciona. Esta é uma situação mais comum do que gostaríamos. O problema é que a maioria dos shampoos comerciais estão cheios de produtos químicos que pioram o problema, e aqueles que funcionam, são muito caros. Experimente o seguinte shampoo, e você verá que em pouco tempo, esquecerá a queda de cabelo. A melhor parte é que você pode preparar um shampoo com seu aroma favorito sempre que quiser. Ingredientes Uma garrafa de shampoo vazia e limpa Uma xícara de shampoo neutro sem perfume 250 ml 2 colheres de sopa do óleo da árvore do chá 30 ml 1 colher de essência de hortelã Mude o aroma se preferir 15 ml Preparação na garrafa Combine o shampoo, o óleo da árvore do chá, e a essência. Agite para que os ingredientes fiquem bem misturados. Aplique o shampoo nos cabelos úmidos, e faça uma massagem suave durante 3 minutos. Deixe repousar durante 7 minutos. Retire o shampoo com água morna e penteio e como de costume. 3. Máscara de olhos nutritivos Para esta máscara, usaremos apenas 2 óleos. O primeiro motivo é que pretendemos que a tarefa de evitar a perda de cabelo seja fácil e econômica. A segunda razão é que o azeite fortalece e acrescenta brilho aos cabelos. Este óleo é rico em antioxidantes e vitamina E, que eliminam a caspa, e fecham as pontas duplas. Ao misturar o azeite com o óleo da árvore do chá, você terá uma máscara muito nutritiva. Claro, recomendamos evitar lá, se o seu cabelo for oleoso, porque o problema pode piorar. Ingredientes 2 colheres de sopa de azeite, 30 ml. 2 colheres de sopa do óleo da árvore do chá, 30 ml. Preparação Comece penteando muito bem o cabelo para eliminar os nós, e deixá-lo mais fácil de manusear. Combine os dois óleos em um recipiente pequeno. Com a ajuda de seus dedos, ou de uma escova, aplique o óleo das raízes até as pontas. Não deixe nenhuma parte seca, e faça uma massagem suave durante 5 minutos. Cubra com uma tuca de banho, e deixe descansar durante a noite. De manhã, enxague com a água morna ou fria. Aplique esta máscara duas vezes por semana. 4. Máscara com bicarbonato de sódio para o cabelo oleoso. Sabemos que ter o cabelo oleoso, já é um problema por si só. Além disso, em apenas poucas horas, pode parecer como se você não tivesse lavado, e ficar com a aparência de pesado, limitando as opções ao cuidar. Se este for seu caso, você deve saber que o bicarbonato de sódio é a escolha perfeita. Este ingrediente econômico possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, que eliminam os micróbios, e curam feridas que podem estar presentes. O bicarbonato possui propriedades anti-inflamatórias, e de equilíbrio do pH da pele. Finalmente, o efeito borbulhante do bicarbonato destrói os poros e deixa uma sensação de frescor e limpeza profunda. Ingredientes 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 30 graus, 5 gotas de óleo da árvore do chá, 1 colher de sopa de mel, 15 mililitros, 2 colheres de sopa de água, 30 mililitros. Preparação Misture os 4 ingredientes até obter uma pasta. Aplique no cabelo. Faça uma massagem por 10 minutos prestando especial atenção ao couro cabeludo. Deixe repousar por 30 minutos, e remova com um shampoo natural. Aplique duas vezes por semana. Resumindo, estas máscaras para prevenir a queda de cabelo são simples e econômicas. Experimente um desses remédios ou combine vários e obtenha todos os seus benefícios. Aplique duas vezes por semana.